Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais informações da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2019 e você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na sua tela para você enviar vídeos, imagens, áudios aqui dos acontecimentos do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações aí das estradas, das rodovias da nossa região. Então, se inscreva no canal da TV SB Notícias e também clique aí no gostei, é o joinha e no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então, todas as vezes que a gente postar um novo vídeo, você será notificado. Olá, você que está nos acompanhando aqui pelo portal SB Notícias, pelo nosso canal no YouTube. Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite, porque tem muita gente que nos assiste, né? Mesmo após o programa, após o jornal, assiste na hora do almoço, assiste à noite, quando chega em casa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente começa com uma notícia da cidade americana, o caso do empresário que está desaparecido desde o mês passado, o carro dele foi encontrado próximo aqui à pista que liga a Iracemápolis, o carro do empresário Márcio Denadai Beraldo, de 35 anos, morador do bairro Fresarim, na cidade americana. Ele está desaparecido desde o dia 19 de abril, 19 de abril, que foi a sexta-feira santa, feriado. Ele desapareceu, disse que ia sair para comprar um cigarro para a família, mas não voltou mais. E o carro dele foi localizado no dia 1º, na quarta-feira, 1º de maio, abandonado em um canavial na altura do KM35, na rodovia Luiz, o METO SP306, que liga Limeira à Iracemápolis. O carro estava aberto e dentro dele estava o celular do empresário, um carregador de celular, dois óculos de sol, uma quantia em dinheiro, além da documentação e as chaves do veículo. Agora, há um mistério nesse desaparecimento do empresário, a polícia busca pistas, parece que tem informações de que há marcas de sangue neste veículo e a família está desesperada atrás. Mas eu tenho certeza que a polícia civil da cidade americana vai dar um desfecho para esta situação, para este caso deste empresário desaparecido já há quase um mês em Americana, cidade vizinha aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, foi iniciada na manhã de ontem a demolição do prédio que abrigou por vários anos o Centro Médico de Especialidades, Dr. Domingos Finamore, localizado aqui no centro da cidade. É ali na rua Prudente Moraes, você vê imagens aí, as máquinas demolindo, ainda não se sabe o que vai ser construído ali. Agora, a desativação deste prédio, desde quando era o Centro Médico, ocorreu em 2015, quando a Secretaria de Saúde e o Centro de Especialidades foram transferidos para o prédio alugado ali abaixo, ali próximo da Corifeu de Azevedo Marques. Esse prédio é alugado pela Prefeitura na Rua Graça Martins. Olha, eu quero mostrar imagens para você de duas situações que ocorreram no final de semana para esta madrugada aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde, olha aí, uma loja de roupas bem no centro da cidade foi invadida por ladrões, criminosos, levaram roupas e a sorte que não fizeram uma arrastão ali, porque o alarme avisou. Aí o monitoramento, a vigilância, os vigilantes vieram até lá e os bandidos fugiram. É uma loja aqui no centro da cidade, na Rua Gênera Osório, com a Rua Santa Bárbara, foi por volta das 4 horas da manhã. Veja só a ousadia. E ali na Praça Central tem a Guarita da Guarda Municipal, bem próximo, a quase 300 metros, pertinho. Você nota aí que a loja não tem a proteção de grade, aquela grade de proteção de ferro. Olha, foi-se o tempo das lojas deixarem suas vitrines expostas, foi-se o tempo. Hoje, com essa bandidagem solta pela rua, que não querem saber trabalhar e entram aí para o mundo do crime, veja só a situação, o prejuízo foi grande, viu? O prejuízo foi enorme. E a gente divulga aqui imagens para que o Poder Público de Santa Bárbara do Oeste monitore, dê mais segurança aos lojistas aqui da área central de Santa Bárbara. E não termina por aqui não, olha aí. Vamos colocar imagens agora. Põe na tela aqui, estas três mulheres, veja só essa ação, três mulheres. Mas foi no sábado, foi no sábado, numa loja de confecções e calçados, na mesma rua que foi furtada, essa loja que eu mostrei aí nesta madrugada. É na rua Santa Bárbara, ali em esquina com a rua Floriano Peixoto. Veja só, três mulheres chegam, né, como se elas estivessem fazendo compras, bem vestidas, olha aí, ó, com bolsa, né? Olha aí, ó, estavam bem vestidas. E veja aí, ó, detalhe, tem uma que ainda faz uma cabaninha, como se ela estivesse vendo lá as duas busas. Ela pega a peça de roupa, ergue com as duas mãos para servir de cabana, mas as câmaras de segurança da loja fez o flagrante e a gente mostra aí essas três mulheres, essas três mulheres, tem uma de branco, tá vendo só? Essa aí, ó, a gente mostra para que denúncias possam ser feitas para a Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste, para a Polícia Militar, Guarda Civil, localizar essas três, levaram um prejuízo de mais de R$ 1.420,00 para essa loja de calçados aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste. Isso foi no sábado, hein, no sábado. Elas entram lá como se nada tivesse, volta para mim, elas entram lá como se nada tivesse acontecido, né, fazem lá, né, uma manobra lá, né, olha aí, outra, uma ergue lá as roupas e para tapar, né, para tapar e cobrir ali a ação do furto. Colocam nas bolsas delas, nas sacolas, elas entram e saem como se nada tivesse acontecido, é uma verdadeira cara de pau dessas bandidas. Olha, traz para mim aqui o Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste, veja só, hoje saiu aqui, é uma, como principal, como principal manchete do Jornal Diário. Mostra aqui, ó, a campanha contra abandono de animais é aprovada na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, vou mostrar aqui para você, ó, é, é um projeto de lei do Poder Legislativo dos Vereadores, olha aqui, ó, foi aprovado ontem o projeto de lei número 14-2019, que institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais em Santa Bárbara do Oeste, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Fonseca do DEM, o Jesus Vendedor. Agora, a gente vê aqui esses projetos de lei, tem que ser projeto, tem que instituir um projeto para se fazer uma campanha como essa contra abandono de animais, cadê as ONGs, as associações, cadê a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, é necessária uma lei como essa para, para se fazer uma campanha, quer dizer, tem que ter, tem que ter uma campanha, né, tem que ter, tem que se ter uma lei para se ter uma campanha para, por exemplo, você, é, conscientizar a população de que lixo é no lixo, de que senão o mosquito da dengue pode se proliferar. Uma campanha essa, né, campanhas como essas devem ser de iniciativa da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, das prefeituras no geral. Agora, tem que se ter um projeto para fazer campanhas contra o abandono de animais, gente? Não, tem que se ter um projeto de lei. Essas campanhas têm que ser feitas, é, com frequência nos municípios, tem que se ter uma, uma parceria aí, junto com as ONGs, as protetoras dos animais, mas é, são cada uma que a gente, cada projeto que a gente, olha, é de, de se rir mesmo, né? É uma situação que a gente fica se pensando, aonde que nós vamos parar, né? Claro, tem que se fazer, tem que se fazer campanha, sim, mas não é necessário lei para isso, né? Não é, não há necessidade de lei no município para conscientizar a população de que tem, é, é, faz, né, tem que se ter uma campanha para fazer um, um ato, não é, uma ação como essa, não tem. Vamos terminar aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias com uma notícia boa. Vamos falar de solidariedade, né? E aí, você tem feito esse ato muito importante, você também se doa às vezes? Faz bem, né, pro eu. Olha, uma rede de padarias de americana está oferecendo alimentos de graça para os necessitados, para as pessoas que mais precisam. A iniciativa está sendo compartilhada nas redes sociais, está aí, está um sucesso por centenas de pessoas que estão compartilhando nas redes sociais. O anúncio foi colocado na entrada da unidade, veja aí, ó, na rede Amizade de Padarias, que alerta que os produtos são disponibilizados diariamente e que devem ser, né, devem ser consumidos no mesmo dia. Diariamente vamos disponibilizar produtos, consumir no dia para retirada gratuita. Pegue caso realmente precise, diz o aviso. Logo abaixo são algumas, estão ali algumas sacolas cheias de produtos para retirada. São produtos que sobras, certamente são sobras que no final do dia ficam ali e para a padaria não jogar fora, tá aí, doa para quem precisa, para quem necessita. E o que tem de gente que passa por necessidade, se a gente puder, né, acolher, abraçar uma causa, né, causas como essas, se nós pensar, né, pensássemos um pouco mais no próximo, a gente teria um país, um mundo cada vez melhor. Mas hoje, infelizmente, a maioria das pessoas pensam em si própria, né, é, pensam só em levar vantagem. Mas parabéns, tá de parabéns por essa iniciativa, a essa rede de padarias lá na cidade americana. Bom, obrigado pelo carinho, valeu, e amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, aqui com Nilson Araújo. Olha, amanhã, nos acompanhe pelas redes sociais aqui do portal SB Notícias, no nosso canal, no YouTube. Se você tiver alguma situação, algum caso, envia aqui, ó, para o nosso WhatsApp. Seja repórter por um dia. Tchau, pessoal, e até amanhã.